O que é bom, João? O que é? Ele vai estar uma vez na frente, estando? Está bem vaga. Olá, meus amigos que seguem o canal do Mineiro. Estamos aqui na roça, feriado do carnaval aqui. Tem quase tudo aqui, ó. Diabo. Diabo na hora de banhapa. Com pedrinha. Com franca de gira, né? Olha lá, banhaba obra. Tem bosta. Tem quase tudo aqui na roça. Tem um marco de esforço. Tem um chuchuzeiro aqui, ó, da Xerá, olha. Pouca coisa. Porque está churrendo aí. Não é muito máto, mas tem cebolinha lá. Laranja lá. Por um cunho. E andou a laranja. Tirar a mesa ali, ó. É só mexer com o carvão. Para tirar uma renda de minhas. Mas eu que avan, por um cunho de cadeira. A água aqui na roça, que é meia pouca. Aí eles fizeram aquele sistema do captação de água da chuva pela clara. Aí desce o carnaval ali, vem pra cantar. E aí tem um pé de bacana. Muito fruto aqui na roça. Agora. Pé de angulo. Coisa boa é passear na roça. Pé de acerola. E tem tanta acerola. Eu lembrei até do... A musiquinha lá do buchinho lá. Balance, balance. Pé de acerola. Tem uma coisa que eu estou curioso. É com... É que na lancelão não tem... Assim, né? Nunca tinha visto esse pé. É de... Cimento do reino, mas tem um pé. Aqui, ó. Porque tem um pé aqui. Que é a jurubéba. Esse aqui é bom pra... O fígado. Tem muita gente que põe no meio. E bate assim no... Minha mãe, quer dizer, minha mãe... Ela tocava com pimento e sal. Pra comer com comida. Tem gente que cozinha no arroz. As galinhas estão com papo cheio, hein? Gabi, não. Olha aí, ó. Os pintinhos novos, hein? Galinha que chegou do mato. Sempre... Sempre... A tia Geraldo tá... Chegando uma galinha com cheio de pintinho do mato. Aí, ó. Tem... Bananeira. Muita coisa. Pé de maracujá doce, né? Eu acho que tá até dando. Mas é difícil de apanhar. O forno aí, pra nós fazer o biscoito. Tem que ir à beira até de trás da casa, aqui, ó. A bobreia. Ano passado deu muita bola. Mas tô curiosa com o pé de... Pé de machixe, ó. Deu bastante, mas... Tá dando mais. Aí, ó. Aqui, todo mundo planta um zandu. Acho que eu tô chegando no pé de... Pimenta do reino. Corral, aqui. Antigamente, tirava leite, mas tá parado. Casinha de maracujá fazer ração. Com muito custo, eu achei o pé. Foi o que eu imaginava, ó. Esse aqui é o pé de comida do reino, gente, ó. Ó. Quem não conhece, aí, ó. Comendo do reino, aqui, a gente compra. Nem pode comer nada... Que tá cheio de cacho. Olha só. Aí, viu. Tá cheio de cacho. E aí Legenda Adriana Zanotto